Fala pessoal, aqui é o Oz E este episódio é sobre a arma mais rápida do Battlefield, a francesa FAMAS Que surgiu em nossa franquia na expansão Euroforce, do Battlefield 2 Com a crescente presença da competente arma de Kalashnikov, a K-47, em países como o Líbano Que ficavam na esfera de influência das ainda colônias francesas do século XX A França precisava se atualizar para lutar em igualdade nos conflitos de descolonização O exército francês tem por tradição usar sistemas de armas desenvolvidas na indústria local Para não ficar refém de boicotes e interrupções no fornecimento de peças de reposição Afim de acabar com um atraso tecnológico cada vez mais preocupante E assim substituir os antigos rifles MAS-49 e as submachine guns MAT-49 Em 1967 foi iniciado o projeto FAMAS, sob a direção do general e projetista Paul Tellier O primeiro protótipo foi apresentado em 71, mas problemas na produção atrasaram sua adoção oficial para 1978 Quando a FAMAS finalmente entrou em operação na Guerra Africana entre a República do Shed e a Líbia Do recém-empoçado ditador Muammar al-Kaddafi FAMAS, que quer dizer Rifle de Assalto das Fábricas de Armas de Saint-Etienne É carinhosamente chamada pelas tropas francesas de A Cornetta, por causa de seu formato É um rifle estilo Bupup, que são aqueles em que o carregador fica atrás ou antes do gatilho Configuração interessante que mantém o rifle compacto sem alterar o comprimento de seu cano Com uma silhueta marcante, a FAMAS tem uma alça enorme para facilitar a pegada com luvas E que também serve como trilhos para acoplar miras Por causa de sua cadência altíssima de disparos, ela logicamente possui o modo de tiro em rajadas Para evitar o desperdício de munição, além de janelas de ejeção de balas para uso ambidestro Outra característica curiosa é que ela vem equipada com o Bipé móvel, para disparos que exigem maior precisão Já sofreu diversas atualizações e sua última versão, G2, utiliza o carregador estilo Stanege Usados nos rifles M16, que elevou sua capacidade de balas para 30, no lugar das 25 do modelo anterior F1 Que usamos no Battlefield A FAMAS é também a arma usada pela Legião Estrangeira Francesa A mais tradicional e famosa Legião Estrangeira ainda em atividade Essa unidade criada para proteger e expandir as colônias do Império Francês Agregava soldados expulsos e mercenários de diversos países Respeitada pelo seu nível de exigência em treinamentos É hoje considerada uma tropa de elite mundial A nova geração de armas do Exército Francês deve conter o mais moderno modelo da FAMAS Com nova remessa de armas encomendada para 2015 Que deverá mantê-la como arma oficial francesa por muitos anos à frente Unanimidade no Exército Francês A FAMAS divide opiniões no Battlefield Vamos começar então por uma de suas maiores desvantagens O seu recuo Verticalmente ela tem o segundo recuo mais alto entre os rifles de assalto Ficando atrás apenas das potentes Bulldog e Escaragá 0.4 graus para cima E seu primeiro disparo multiplica esse recuo em 2.5 vezes O que eleva esse recuo para exato 1 grau Fazendo dele o maior coice desses rifles Horizontalmente, seu recuo também é o mais alto de lado a lado Com 0.4 graus para a esquerda e 0.6 graus para a direita Além de ter valores altos, esse recuo é diagonal, o mais difícil de controlar Mas para isso, você precisa fazer um movimento contrário, de cima para a esquerda baixa O que fará seus tiros ficarem mais concentrados Estes valores altos de recuo, reflexos de sua grande vantagem, dificultam muito o controle dessa arma Que exige uma mão afiada para evitar o desperdício de sua escassa munição A FAMAS carrega 25 balas mais uma O único rifle com esse número de balas Que mostra que ela não usa o carregador Staneg da OTAN De 30 balas Usada em sua versão mais atualizada Com 5 balas a mais que os rifles mais potentes E 5 a menos que os outros que compartilham o mesmo dano Esse é outro ponto fraco da FAMAS Mas como desgraça pouca é bobagem A FAMAS demora altíssimos 3.55 segundos para recarregar completamente E 2.8 segundos com balas ainda restantes Esse tempo de recarregamento está entre os mais altos dos rifles Características das armas Bullpup Que combinado as poucas balas, fecham seu combo de desvantagens Com exceção da Scaraga e Bulldog O dano máximo da FAMAS é igual ao de todos os outros rifles de assalto 24 Exigindo 5 tiros para derrubar um oponente E depois de 8 metros Ele cai progressivamente até 55 metros Quando estabiliza em 18 Sendo daí necessários 6 tiros para derrubar outro oponente Lembrando que headshots e recursos de defesa Podem alterar esses valores A configuração que estou usando na minha FAMAS Vem com a mira Reflex Que tem um ponto vermelho discreto no retículo E fecha pouco a visão No cano, uso o silenciador Que diminui o alcance da arma pela metade Mas entrega a vantagem de não aparecer no mapa em jogos com diversos jogadores Uso também a Grip Ergo Que para mim, traz mais vantagens ao hipfire Do que as outras empunhaduras trazem para o controle de estabilidade e precisão Não aconselho Mas no lugar dos gripes Você pode usar o bipé Que já vem de fábrica nessa arma E deveria estar liberado como padrão Porém exige mais de 100 mortes para destravar Talvez uma pequena falha do jogo Lembrando que essa configuração está aqui apenas como sugestão O alcance da FAMAS está entre os maiores desses rifles Alcançando 945 metros de distância Mas de fato, seu alcance efetivo não deve passar de 400 Arriscar tiros de longe pode não ser uma boa Pois a dispersão de suas balas é acentuada por seu alto recuo Entretanto, para situações excepcionais Controlando bem as rajadas É possível obter sucesso A velocidade em que a bala sai de seu cano é de 630 metros por segundo E coloca a FAMAS entre as armas mais rápidas do jogo Atrás de armas como AUG A3, SAR-21 e M16A4 Com o silenciador, essa velocidade cai para 360 metros por segundo Se mantendo ainda entre as mais rápidas As vantagens do silenciador valem a pena aqui Pois essa queda de velocidade é compensada por sua maior qualidade Seu Fire Rate A cadência de tiros da FAMAS É a mais alta entre todas as armas primárias do jogo Mil tiros por minuto Junto com a CZ-3A1 Arma equivalente dos engenheiros Esse Rate of Fire Combinado a sua muzzle velocity Faz com que suas balas se esgotem em tempo record Apesar de não ser o preferido da maioria O modo Burst Ou rajadas de 3 tiros Se mostra muito importante aqui neste controle de desperdício A FAMAS é um exemplo de arma Na qual suas desvantagens pesam muito contra suas qualidades Sua péssima combinação de número de balas e tempo de recarregamento Prejudicam o uso efetivo de seu principal atrativo Sua velocidade de disparos É normal ficar sem munição quando se usa essa arma Não se sinta especial se isso acontece com você Pois isso acontece com todos Porém, poucas armas do jogo são tão eficientes com o modo de tiro em rajadas Apertar o gatilho com o alvo na mira é quase certeza de acerto das 3 balas Ela é tão rápida para soltar balas Que compensa a vulnerabilidade que o atraso desse modo de tiro causa na batalha Apesar de seu recuo acentuado Seu hipfire se revela uma boa ajuda em combates apertados Ela tem ótima resposta contra alvos a médias distâncias E na minha opinião, tem ótimo rendimento em mapas como metrô e operação locker Pois o bom uso de sua velocidade é vital em duelos apertados contra armas mais potentes Talvez o melhor remédio contra shotguns Na usual comparação com a CZ-3A1 Arma com a mesma taxa de fogo A FAMAS perde disparado no controle de munição Mas quem se preocupa com essa baboseira de economizar balas Quando se tem na mão uma arma que mata inimigos em uma fração de segundos Essa é a FAMAS Rápida e mortal E é isso aí Essa foi minha análise detalhada do veloz rifle de assalto das fábricas de armas de Saint-Etienne Se gostou, não se esqueça de me ajudar clicando em gostei e espalhando aí entre seus amigos Aí nos comentários vocês podem deixar suas sugestões, elogios e críticas Se quiserem receber novidades sobre o Pantanós Se inscreva e faça parte disso Obrigado a quem prestigiou E pelos mais de 5 mil inscritos no canal Até o próximo e... Fui! 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 O que é isso?